Maria Magdalena, ela foi a primeira mulher a haver rezou e ressuscitado na ex-prostituta. Quanto mais, a persona ha sofrido, prostituta, ladrão, muitos pecados, persona que tem asco de su passado. Jesus dijo, a quem mucho se perdonou, devido a multitudes de transgressiones, de pecados, mucho também amou. E Jesus vendo aquele coração, querendo, sabia de onde ele estava, Jesus se muestra para ele. O que quero dizer com isso? Que ustedes, devem temer mais, ganas, de la presencia de Jesus. Ustedes pedem, pedem-as em propósito, tem-lhe fé também, pero quizás falte esta prisa de ver Jesus, de querer Jesus, de amar Jesus. De compreender definitivamente que ele é vivo, vivo e buscar-lhe. E isto faz a diferença na vida das pessoas.